Olá, boa noite. No ar o repórter NBR. E a gente começa esta edição conversando ao vivo com a nossa repórter Paola de Horti, que está em Nova Iorque, nos Estados Unidos, para acompanhar a participação do presidente Michel Temer na Assembleia da ONU. Olá, Paola, boa noite. Qual foi a agenda de hoje do presidente? Boa noite, Roberto. Olha, pois é, nesse primeiro dia de compromissos do presidente Michel Temer aqui em Nova Iorque, ele se reuniu com empresários estrangeiros para falar sobre oportunidades de investimento no Brasil. Eram cerca de 100 executivos. Vamos ver na matéria um pouco mais do que aconteceu. O presidente Michel Temer se reuniu em Nova Iorque com empresários da Câmara Americana de Comércio. Ele destacou a importância do encontro com os empreendedores americanos interessados em ouvir sobre o Brasil e falou sobre as oportunidades de investimento no país. Nós todos sabemos que o Brasil é um país de dimensões continentais, com um mercado de 208 milhões de pessoas. Nossa agricultura é avançadíssima e competitiva. Temos hoje, eu digo isso sem medo de errar, a maior infraestrutura de ciência e tecnologia da América Latina. Em seu discurso aos empresários americanos, o presidente Michel Temer falou sobre o período de eleições no Brasil. Segundo ele, mesmo em um momento de transição política, existem três consensos fundamentais no país. A democracia, a necessidade de políticas sociais e a estabilidade macroeconômica. A economia brasileira retomou o caminho do crescimento. Só neste mês, meus senhores, passado, no mês de agosto, foram criados 110 mil empregos formais. É verdade que, em paralelo a essa agenda macroeconômica, nós estamos promovendo ainda uma agenda para produtividade. Nós queremos, na verdade, um Brasil onde seja mais fácil fazer negócios, investir, gerar empregos e, naturalmente, renda. No discurso, o presidente Michel Temer também falou sobre a agenda de reformas e a importância de mudanças no sistema de previdência do país. Tema abordado ainda pelo ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. De maneira geral, são empresas americanas com negócio no Brasil e, evidentemente, com uma enorme expectativa, e isso foi dito, que o Brasil siga na sua agenda de reforma, porque é isso que vai fazer a economia crescer mais e ter mais oportunidade de negócio, não só para o brasileiro, como para as empresas americanas também. E amanhã, o presidente Michel Temer faz o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Esse discurso que, tradicionalmente, todos os anos é feito pelo Brasil. Ele deve destacar aí aspectos da economia brasileira. Vamos ver uma outra reportagem, agora do repórter Paulo La Sálvia, sobre a participação do Brasil na ONU e o papel da organização na promoção da paz e da segurança. O ano era 1945, outubro de 1945. O mundo ainda em choque com o horror da Segunda Guerra Mundial. Foi neste momento que os líderes decidiram criar as Nações Unidas. Paz, desenvolvimento econômico e social, respeito aos direitos humanos. O DNA da ONU foi o multilateralismo, a participação de todos nas decisões, nos rumos da humanidade. Enquanto a sede da ONU era construída em Nova Iorque, entre o fim da década de 40 e o começo dos anos 50, as Assembleias Gerais já ocorriam com a liderança de um brasileiro, o diplomata Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha foi ministro. Oswaldo Aranha foi ministro das Relações Exteriores do Brasil durante o governo de Getúlio Vargas, entre 1938 e 1944, antes da criação das Nações Unidas. E por um acaso do destino, ajudou a construir uma tradição. Um representante do Brasil fazer todo ano a abertura dos debates da Assembleia Geral da ONU. O acaso é porque Oswaldo Aranha não era o diplomata na representação do Brasil junto à ONU. Mas como o titular morreu, Oswaldo Aranha assumiu o posto. O que ele não contava era a escolha de seu nome em 1947 para presidir em dois momentos a Assembleia Geral das Nações Unidas. Em ambas as ocasiões, os debates se concentraram na criação do Estado de Israel a partir da divisão do território da Palestina no Oriente Médio. O Brasil tem um papel relevante na ONU, isso é inegável. Entre os países emergentes na época, o chamado terceiro mundo, hoje emergentes, entre os países do terceiro mundo, o Brasil exercia um papel de liderança. Principalmente a partir dos anos 50, 60, a gente foi ganhando algum destaque. Em mais de sete décadas, a ONU respondeu aos clamores que levaram à sua criação. Apoio em eleições, vacinação de crianças, distribuição de alimentos e combate à fome. O homem hungryman é um homem hungryman. Não devemos confusar o signo de acordo com a resolução dos problemas. Além de ações humanitárias, manutenção da paz e iniciativas contra as mudanças climáticas. Atualmente, a ONU conta com 193 países e é financiada a partir de contribuições dessas nações. Também teve uma gradativa mudança de perfil ao incorporar cada vez mais novas necessidades da sociedade. O sistema Nações Unidas, no curso do tempo, foi se mostrando muito sensível àquilo que surgia como demanda nova da humanidade, se é que eu posso usar essa expressão. Isso quer dizer o quê? A ONU foi assumindo tarefas que envolviam a discussão sobre os direitos das crianças, a educação, a saúde pública, os alimentos, o trabalho, o meio ambiente. E isso foi dando uma visão totalmente nova sobre a ideia de segurança e paz. Muito mais vinculada a uma percepção de bem-estar dos indivíduos, que é fundamentalmente importante quando a gente pensa o século XXI, do que a um olhar do século XIX, por assim dizer, onde o que importa é a paz entre os chefes de Estado. E vamos agora à Boa Vista, capital de Roraima, para falar com a repórter Márcia Fernandes. Ela está lá para acompanhar mais uma etapa do processo de interiorização voluntária dos imigrantes venezuelanos, que vai ter início amanhã de manhã. Olá, Márcia. Boa noite para você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, durante todo o dia eu acompanhei o trabalho do governo federal nesta preparação para interiorizar, para levar para o interior do país mais um grupo de venezuelanos. É um trabalho integrado entre vários ministérios, inclusive a Casa Civil da Presidência da República, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e também um trabalho que recebe o apoio logístico das Forças Armadas e também das agências da ONU. São cinco agências da ONU que ajudam o governo brasileiro nessa acolhida desses imigrantes que chegam aqui, que chegam da Venezuela aqui no Brasil. Amanhã vão ser levados para o sul do país 230 venezuelanos. Eles vão no avião da FAB, a Força Aérea Brasileira, sendo que 90 venezuelanos vão ficar em Curitiba e 140 serão levados para o Rio Grande do Sul. Lá, alguns ficarão, uma parte desses venezuelanos ficarão em Porto Alegre, em abrigos em Porto Alegre, e outros vão ser levados para cidades do interior, como Canoas, Cachoeirinha e também Esteio. Com essa interiorização de amanhã, chegam a 2.200, o número de venezuelanos que já foram levados para outras cidades que saíram daqui de Boa Vista e foram levados para o interior do país. E eu vou acompanhar tudo isso amanhã e trago mais informações para vocês. Voltamos com você, Roberto. Está bem, então, Márcia. Muito obrigado pelas informações e um ótimo trabalho aí para você. A Agência Nacional de Telecomunicações já começou a enviar mensagens via SMS para informar usuários de celulares irregulares de que os aparelhos serão bloqueados a partir do dia 8 de dezembro. O bloqueio passou a valer ontem para os estados do Acre, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Tocantins. Aparelhos piratas que começaram a funcionar nesses estados antes do dia 23 de setembro não serão bloqueados porque a Anatel não quer prejudicar quem adquiriu um aparelho de boa-fé sem o conhecimento da irregularidade. Vale destacar que os celulares piratas não são seguros. Para garantir a qualidade do seu celular, a dica é procurar o selinho da Anatel. Também é possível consultar a situação do aparelho no site da Agência Reguladora, na aba Celular Legal. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode ainda mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí o número 619-9359-5084. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL